No trono do viver só existe lugar pra um Lugar de quem governa todo o ser No trono do viver só pode haver um Senhor Se forem dois, um será amado e outro rejeitado Vem, decide agora Quem vai ocupar o seu coração Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro Motivo do seu existir Você vai viver, você vai sorrir Você vai vencer Um novo dia vai nascer pra você e pra mim Depende de aceitar Jesus no viver É hora de beber da fonte da vida Você verá que em Jesus existe plena alegria Vem, decide agora Quem vai ocupar o seu coração Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro Motivo do seu existir Você vai viver, você vai sorrir Você vai sorrir, você vai vencer Não há batalha perdida com Cristo Ele mesmo triunfou lá na cruz Com o sangue, já provou o que nos ama Se o coração não for o primeiro Não será de mais ninguém Se ele não for o primeiro em seu coração Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro em seu coração Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro Motivo do seu existir Você vai viver, você vai sorrir Você vai viver, você vai viver Você vai viver, você vai sorrir Vai vencer Você vai viver, você vai viver Você vai viver, você vai viver